A medida provisória 936 vai, no sentido, complementar aquilo que já vinha sendo sinalizado pela medida provisória 927, que foi editada há poucos dias. Trata-se de uma medida provisória que procura estabelecer uma compensação emergencial para os trabalhadores à guisa de promover a proteção do emprego. No entanto, ela carrega consigo uma série de defeitos de índole constitucional e também da própria concepção das relações sociais e das relações trabalhistas. Inicialmente, nós temos aí uma injustificável depreciação do papel das entidades representativas dos trabalhadores na negociação desses acordos. A verdade, com a estipulação, pela medida provisória 936, da possibilidade de redução de jornada com compensação em redução de salários e de suspensão do contrato de trabalho por meio de atividades individuais, ou seja, diretamente pactuados entre empregador e empregado, existe aí a quebra de um princípio fundamental, que recomenda que tais negociações se deem de forma coletiva. Infelizmente, as entidades sindicais estão sendo, portanto, alijadas a apenas um intervalo entre trabalhadores que ganham acima de três salários mínimos e trabalhadores detentores de diplomas de ensino superior, que ganhem mais de duas vezes o teto da previdência social. E a lógica toda é voltada justamente para que haja uma facilitação desses acordos, o que provoca uma preocupação muito severa quanto à integridade dos direitos sociais titularizados pelos trabalhadores. A própria medida provisória 927, que foi editada há poucos dias, tinha um dispositivo que previa a suspensão, pura e simples, por quatro meses dos contratos de trabalho. O governo teve que recuar praticamente no mesmo dia da edição daquela medida provisória, porque trata-se de uma providência temerária que, de fato, cria um ambiente de insegurança em relação à renda e à integridade dos empregos. Vai no sentido contrário àquilo que a própria política governamental anuncia pretender conservar. Mesmo assim, agora, na 936, volta, por um período de três meses, a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho. Uma suspensão que é muito parcialmente compensada pelo chamado benefício emergencial, que vem a ser pago nas hipóteses de redução de jornada e também nas hipóteses de redução de jornada com redução do salário e nas hipóteses de suspensão. Na verdade, com essa medida provisória 936, já existe aí uma repartição de prejuízos e os trabalhadores, eles já se apresentam como prejudicados logo de cara pelo fato de que eles não receberão aquilo que é o essencial para o atendimento de suas necessidades. Legenda Adriana Zanotto